Lá vai a loira, mais uma vítima. Tudo bem? Nossa, tá quente hoje, né? Posso sentar mais perto de você? Pode, um pouquinho. Essa eu quero ver. Tá quente, né? Essa eu quero ver. Você vem sempre aqui? Primeira vez. Primeira vez? É verdade. Primeira vez você vem aqui? Primeira vez que eu venho. Boa essa praça, né? Olha o que ela vai fazer. Só que tá um calor, nossa. Quem que aguenta um calor desse, né? Me aguenta, né? Calor demais. Topa tomar uma gelada comigo agora? Eu topo. Ai, que bom. Eu queria mesmo a pessoa pra tomar uma gelada comigo. Você topa agora? Então vamos, agora, agora. Toma uma gelada. Ué, peraí. Não, peraí. Você não queria uma gelada? Não, peraí. Você não queria uma gelada? Você não queria uma gelada? Ô, Jack. Ah, mas tá geladinha, pô. Olha aí, meu pescoço. Licença. Ê, beleza. Nesse domingo, hein, minha amiga? Tudo bem? Nossa, mas tá um calor hoje, não tá? Vocês ouviram o que vai acontecer. Nossa, hoje eu tomaria uma gelada. Uma bem gelada. Tá bom pra isso mesmo. Tava tomar uma gelada comigo agora? Vocês vão ver isso aí. Agora? Vamos. Agora? Bora. Bora? Vamos. Agora? Então vão. Olha agora. Olha agora. Toma gelada aí. Você não queria uma gelada? Você não queria uma gelada? Isso aí é o quê? Quente? Você não queria uma gelada? Vamos, vamos. Toma uma gelada, seu trouxa. Licença, moço. Posso sentar aqui? Mais uma. Mais uma vítima. Mais uma vítima. Nossa, tá um calor, hein? Tá demais, viu? Tá quente hoje à tarde, né? E vai piorar mais, hein? Será? Nossa, mas essa semana tá esquentando muito, né? Tá bom pra tomar uma gelada, né? Com certeza. Não é verdade? Olha o que vai acontecer. Vamos, então? Vamos. Vamos tomar uma gelada? Vamos. Bem gelada? Brincando. Daquele jeito, né? Exatamente. Então toma uma gelada aí. Toma uma gelada. Ai, 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 ai. Você não queria uma gelada? O que é isso, meu? Ô, moço, é brincadeira, moço. É brincadeira, amigo. É brincadeira, calma. Moço, é brincadeira, é pegadinha. É pegadinha. É pegadinha.